Bom, meus caros, vamos aqui finalizar este círculo do inferno, né? Porque eu já comecei de manhã, agora vamos terminar de noite, né? A gente parou, né? Que eles estavam num táxi que ia rumando para Seul, passando por um trânsito relativamente leve de sábado à tarde. Olhando para as janelas, vimos as colinas e vales de Seul cobertos por edifícios modernos. Após o longo voo de Dallas, queríamos nos adaptar imediatamente ao horário coreano. Para nós, isso significa ficar bêbado e desmaiar na hora local de dormir. Além de pesquisar para esse livro, Bob e eu também estávamos palestrando em uma reunião da Sociedade Montpelera, aquela sociedade liberal que tinha o Mises, o Friedman, que o Mises chamou todo mundo de socialista, sabe? E alguns de nossos amigos já haviam chegado. Depois de fazer o check-in, encontramos nosso parceiro de bebedeira, o Careca. Sempre um Careca. É o Fausto do amigo do Paulo Gal. Fumante de charutos e contador de piadas obscenas. Steve Goman, diretor do Center for Free Enterprise, na Universidade de Louisville. Encontramos um ótimo churrasco coreano, diga-se de passagem de cachorro, com deliciosa barriga de porco e quinte. Não faço ideia do que seja. E acabamos fumando charutos do lado de fora de uma cervejaria belga. Apesar de estarem do lado oposto do planeta de onde eram produzidas, as cervejas eram mais baratas que na Suécia dos impostos elevados. O que significava que compraríamos mais delas e as cervejas belgas têm cerca do dobro do teor de álcool das americanas. Quanto que é a das americanas? A Heineken eu acho que é 5% normal mesmo, né? Eu não lembro qual que é a graduação alcoólica da Heineken. Mas não é tão grande assim. Um 10% é mais ou menos de uma IPA, né? Mas eu também tenho cerveja belga. A Estelinha é belga. Então eu já sei. Enfim, Estelinha, né? Coisa de tchola. Falaram essas porra. Mas enfim. O dobro, né? De teor de álcool, então conseguimos nos ajustar ao horário local rapidamente. É, o fuso horário é rápido de se adaptar. CU é enorme. Sua produção econômica total classifica em quarto lugar no mundo entre as áreas metropolitanas. Atrás de Tóquio, New York e Los Angeles. 15 empresas da Fortune Global 500, incluindo Samsung, LG e Hyundai e Kia, tem sua sede em Seul. Seus mais de 25 milhões de pessoas também vivem bem. Não sei se eles estão falando que eles estão na Coreia do Sul ou na Coreia do Norte. Eu sou tão bom de geografia que, sim, se eu fosse uma pessoa normal, conseguiria deduzir por Seul. Mas, né? Vocês sabem que eu sou uma lástima em geografia física. A renda média, ajustada pelas diferenças de custo de vida, chega a mais de 42 mil dólares. É difícil obter uma imagem precisa da economia de um país sem o olhar de sua capital. Entretanto, no caso da Coreia do Sul, realmente é do Sul, né? Seul, vem de Sul. Só que não. A renda média em Seul é de apenas 5 mil dólares mais alta do que a média nacional. E aqui tem a referência na fucking Wikipedia. Desde 1960, a Coreia do Sul disparou um padrão de vida pré-industrial para um país rico de primeiro mundo. A expectativa de vida aumentou de 53 para 82 anos. Caralho. A mortalidade infantil agora é de apenas 3 mortes por 100 mil. Abaixo dos 81 de 1960. Uma redução colossal de 96%. Quase integral. A renda mais do que triplicou após o ajuste pela inflação. Praticamente tudo melhorou. Aí aqui é dados do Banco Mundial. Naquela noite, quando voltei aos tropeções para o meu quarto de hotel, depois de beber com o Bob e Steve, encontrei um problema. O banheiro tinha mais botões do que a tela inicial do meu iPhone. Cara, eu quero usar iPhone, mano. Que cringe. Havia botões com nádegas e linhas trastejadas de spray, um rosto de menino, um secador, uma banheira, uma criança, alto, baixo, frente, costas, água, luz, assento e muito mais. A última vez que tentei usar um banheiro computadorizado semelhante a esse em Tóquio, fui enrabado com água fervente. E a única escolha sensata. Mijei no chuveiro e fui para a cama. Entretanto, o capitalismo fez muito bem para a Seul e se esse for o pior que encontramos. A Seul fica apenas 56 quilômetros da fronteira com a Coreia do Norte. O cessar fogo de 1953. Ah, eu estava vendo isso esses dias. Que a Coreia, elas simplesmente pararam de guerrear. Os caras ficaram cansados, né? Falaram, só vamos parar aqui, né? O cessar fogo, mas a guerra continua. Após a guerra da Coreia, estabeleceu uma zona desmilitarizada, ZDM. Eles adoram essa sigla, né? Na China, ZES, Zonas Econômicas Especiais, ZDM, Zona Desmilitarizada, MMORPG. De 4 quilômetros de largura ao longo da fronteira de quase 260 quilômetros para servir como um bufer entre os participantes. Eu sou um macaco mesmo, para não entender essas coisas. Juntamos-nos aos nossos colegas participantes da conferência para um dos passeios padrão ao longo da ZDM. A maioria dos americanos, desejosos de ver a Coreia do Norte, fazem-no em uma dessas viagens, mas infelizmente, não há muito para ver. Era um dia sombrio e enevoado, Silent Hill. Então usamos binóculos de turistas para ver através do rio Han e da ZDM até a Coreia do Norte. Apenas algumas aldeias agrícolas e casas isoladas estavam visíveis à distância. Essa não era uma maneira de avaliar como os norte-americanos viviam ou como sua economia funcionava. O ideal seria voar para Pyong-li, a capital norte-coreana, em seguida viajar um pouco pelo país, observando que poderíamos. Porém, a Coreia do Norte permite aos turistas norte-americanos encontrarem apenas em áreas planejadas. Que é a mesma coisa que acontece, por exemplo, em Cuba e Venezuela. Por isso que é maravilhoso lá para os caras do PT. Cuidadosamente controladas dentro da capital. Os turistas são constantemente acompanhados e monitorados por funcionários públicos. Viajar livremente e observar pessoas normais não é uma opção. Mesmo com essas limitações, poderíamos ter feito o tour local. Exceto por dois motivos. Duvidávamos que os norte-coreanos nos concedem sem vistos, dada a nossa oposição aberta ao comunismo. E, para ser honesto, eu não queria ir. Li histórias horríveis de missionários visitantes que receberam dez anos de trabalho forçado por terem um sermão em um drive de USB. Um pouco mais de um ano antes de nossa viagem. Otto Warnbeer, cerveja quente, um estudante universitário da cidade natal de Bob, Sintinati, participante de uma das excursões oficiais, foi condenado a 15 anos de prisão e trabalhos forçados. Coisa que eles adoram, né? Inclusive, quem ensinou o Hitler a fazer campo de concentração foi o Stalin com os gulags soviéticos. Participante das excursões oficiais, foi condenado a 15 anos de prisão e trabalhos forçados, supostamente por ter roubado um único pôster de propaganda. Cerca de um mês depois da nossa viagem, ele foi devolvido aos Estados Unidos após ter sido despancado até o coma. Suave. Igual os opositores do Putin. Morreu não muito depois. Tínhamos bons motivos, acredito, para não confiar no governo norte-coreano. Assim, escolhemos Dandong, China, onde poderíamos ver mais de perto a Coreia do Norte, e conversar com algumas pessoas, como a nossa garçonete que havia vivido lá. É, a garçonete que conversou muito com eles, né? Deu muitas informações. Ao longo da esplanada, vários barcos chineses ofereciam passeios fluviais. Os turistas chineses ficam tão fascinados em espiar o reino eremita quanto o nosso. Fizemos duas viagens com navios de turismo oficiais. Uma viagem rio abaixo, para vermos a parte comercial e industrial de Sinuiju, e outra rio acima, para vermos as áreas residenciais e arredores rurais. Desconfiamos dos capitães de barcos suspeitos, que se ofereceram para nos levar até a Coreia do Norte através de um dos pequenos afluentes, onde poderíamos trocar dinheiro com os norte-coreanos por bugigangas e outros souvenirs. Imaginamos que os capitães deviam subornar os oficiais do exército norte-coreano para que olhassem para o outro lado enquanto traziam turistas chineses. Provavelmente era seguro. Entretanto, não havia garantia de eles não nos entregarem aos soldados norte-coreanos em troca de uma recompensa pela captura de espiões, entre aspas, americanos. Nossa, imagina o cunamon desses caras, não passa nem Wi-Fi. A certa altura, nosso barco turístico comercial passou sob a ponte da Amizade Sino-Coreana. Embora víssemos algum tráfego ferroviário ocasional passando pela ponte durante nosso estado, nada poderia passar pela ponte vizinha, que ficava cerca de 50 metros rio abaixo. Supostamente, o governo norte-coreano nunca reparou a ponte quebrada depois da guerra porque não queria que os Estados Unidos pudessem negar o bombardeio. Os chineses não têm essas reservas e agora os turistas passeiam na metade reparada da ponte para ver melhor a Coreia do Norte. Edifícios industriais e pátios de transporte estendem-se ao longo da margem do rio norte-coreano, porém não há muito para se olhar. Eles são principalmente estruturas de um ou dois andares de cor bege claro ou cinza de concreto, com um ocasional edifício verde bastante misturado, com caminhões e pequenos guindastes de transporte espalhado entre eles, alguns dos trabalhadores, facilmente visíveis de nosso barco. Estavam ocupados carregando as barcaças cinza amarradas à costa, enquanto outros estavam parados. Nossa, que descrição longa. A Bob apontou vários barcos da guarda costeira chinesa, cruzando o rio bem perto de nós. Nunca pensei que ficaria feliz em ver a marinha chinesa. Eu concordei. Se nosso pequeno barco quebrasse, com toda certeza desejaríamos ser recolhidos pela guarda costeira chinesa antes que nossos traseiros americanos... Sabe como os caras traduzem igual ao filme de faroeste, né? Vou chutar o seu traseiro. Se nosso cu americano chegasse à costa norte-coreana, notamos uma grande roda gigante. Que chega a ser redundante. O que parecia ser um toboágua em um parque de diversões, pouco antes de darmos meia volta e voltarmos para o cais. A roda gigante não estava se movendo e o lugar parecia coberto de arbustos e árvores. É facilmente visível do calçadão do rio e nenhum dos habitantes locais jamais ouviu-se mover. Talvez esteja lá para convencer os turistas chineses de que os norte-coreanos estão se divertindo. Eba, que delícia. A viagem de barco ao rio acima foi ainda mais deprimente. Prédios de apartamento de concreto de dois andares em ruínas. Beges com telhado laranja acedendo parcialmente. Agarravam-se à costa. Uma fumaça suja subia por trás de uma fileira deles. Algumas pessoas lavavam roupas do rio, enquanto outras pescavam. Mais adiante, o rio divide-se várias vezes e há fazendas e cidades menores onde as torres da guarda militar, em azul brilhante, identificam a margem e as ilhas da Coreia do Norte. O rio é bastante estreito em alguns pontos e seria fácil, se não fosse pelos campos minados e torres de guarda, para os norte-coreanos atravessarem a nado para a China. Vimos pobreza na Coreia do Norte, mas não era nada novo para nós. Ambos viajamos para muitos países pobres. A renda média da Coreia do Norte hoje é estimada em cerca de 1.700 dólares. Contudo, mesmo esse número é quase certamente uma besteira. E aí aqui tem a referência de um livro de fatos. O estoque de capital do país está em mau estado. É lógico, porque isso daí é uma coisa que até o Alpa fala, que você não tem motivos para dar manutenção no capital, porque você não tem como contabilizar a eficiência relativa entre desgastar mais o capital e trocar os bens de capital. E o que vai ser mais eficiente, que seria traduzido em termos de lucratividade, não é traduzido quando você não tem preços para fatores de produção, visto que eles são propriedade do Estado. Então, é óbvio que o estoque de capital do país estaria em mau estado. A teoria explica e a história não tem como escapar da teoria, nesse caso. A escassez é frequente e os coreanos até passaram fome. As estimativas variam muito, uma vez que os dados precisos não estão disponíveis. Afinal, na ditadura, você não pode confiar na estatística oficial do governo. Entretanto, na década de 1990, quando a ajuda soviética e chinesa diminuiu, até 3 milhões de norte-coreanos morreram de fome e doenças relacionadas. Até mesmo a própria União Soviética recebeu a ajuda dos Estados Unidos para barrar a Alemanha nazista em boa parte do financiamento externo da União Soviética veio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já financiaram tantas vezes inimigos dele, tanto ideológico quanto na Guerra do Afeganistão, financiaram também a Al-Qaeda e vários grupos extremistas para atrapalhar o surgimento do socialismo naqueles países. grupos jihadistas, enfim. E a própria União Soviética. E a União Soviética também ganhava dinheiro com exportação de commodities, petróleo, gás natural, venda de armas, porque eles fabricavam armas nos soviéticos desde a época da Revolução. Mas enfim, a economia civil deles era um lixo. Que não é muito diferente aqui. Só que nesse caso, a economia em geral deles é um lixo. Então, a ajuda soviética e chinesa diminuiu. Até 3 milhões de norte-coreanos morreram de fome e doenças relacionadas. Aliás, o Kim Jong-un, ele fazia uns ataques, umas ameaças de ataque só para ficar estorquindo os Estados Unidos também. Cassez de alimentos ainda é um problema. Quando o Yeonmi Park escapou da Coreia do Norte, ficou surpresa ao receber uma tigela inteira de arroz e um pouco de pepino em conserva picante. Eu nunca tinha visto um pepino no inverno. Seu traficante, ela acrescentou, jogou fora em seu lixo mais comida do que ela poderia comer em uma semana na Coreia do Norte. Caralho, velho. A Coreia do Norte... Aí tem aqui o... Tem uma... Uma referência aqui, né? E é um mi-park, para poder viver. Páginas 129 e 130. A Coreia do Norte continua entre os países mais pobres do mundo, mas sua pobreza material não é muito pior do que vimos em outras partes da Ásia ou da África. Chocante é o contraste entre a Coreia do Norte e seus vizinhos, China e a Coreia do Sul. Estávamos em um barco de um lado nosso... Estávamos em um barco e de um lado nosso havia casas decadentes e degradadas de dois andares e pobreza. Puxadinha, né? E do outro lado do rio, a apenas algumas centenas de metros, havia arranha-céus reluzentes e cidadãos chineses desfrutando de um padrão de vida de primeiro mundo. A certa altura, vimos um fazendeiro norte-coreano solitário em um trator puxando um arado em um campo. Isso era incomum, porque até agora havíamos visto camponeses usando apenas animais e ferramentas manuais. O antigo motor a diesel foi forçado enquanto o trator tentava subir uma ligeira inclinação. E após alguns minutos de batalha, o pobre fazendeiro desistiu e deixou o trator rolar para trás. Era um contraste gigante entre a situação desse homem e os caminhões semi-reboque que voavam pela rodovia no lado chinês do rio, a 90 km por hora. Essas diferenças não são naturais, são inteiramente impulsionadas pelos diferentes sistemas econômicos da Coreia do Norte e da China. O contraste lado a lado entre Coreia do Norte e Coreia do Sul é ainda maior. Seus sistemas econômicos são ainda mais diferentes entre eles do que entre Coreia do Norte e China. Entretanto, o contraste é difícil ver do solo, por causa das EDM e da falta de cidades próximas umas das outras. Porém, você pode vê-lo de espaços. Imagens noturnas do satélite revelam a Coreia do Sul iluminada como uma árvore de Natal, como uma enorme estrela de luz emanando de Seul, e filamentos menores de luz fluindo por todo o país, exceto por um pequeno ponto de luz em Pyongyang, e estreitos trechos de luz espalhando-se pelo rio Yalu na China, já o norte é escuro. Em nenhum lugar do mundo o contraste entre socialismo e capitalismo é tão preto e branco, ou nesse caso preto e iluminado como é aqui. Aliás, eu acho que eu já tinha colocado inclusive essa imagem em algum outro vídeo meu. Bom, o próximo vai ser sobre a China, vai ser talvez o capítulo mais interessante até agora. Uma coisa que é interessante também, fora isso, aqui, aqui, ó, conclusão, de volta o RSA, não é o RSS. Isso daqui provavelmente é aquela brisa da ursal, tá ligado? O RSA deve ser a União das Repúblicas Socialistas da América, ou da América Latina, não sei. Mas enfim, infelizmente não vai ter, eu acredito que não vai ter uma análise da URSS, Inclusive eu baixei uma, eu pedi pro Peter Betch, porque agora eu troco e-mails com o Peter Betch, que ó como eu sou chique. E ele me mandou um dos vários estudos que ele fez sobre a União Soviética, ele fez estudos até historiográficos. E aqui tem um ensaiozinho dele que eu baixei, que ele me mandou, deixa eu ver onde tá salvo aqui. Downloads, Why Peristrika Failed, The Politics and Economics of Socialist Transformation. É que fala da transformação do socialismo no final da União Soviética. Mas enfim, e ele tem vários trabalhos aí, eu tinha visto um podcast que ele já tinha feito uma longa análise da economia soviética, da história da Rússia. E infelizmente não vai ser abordado, até porque os caras não tem máquina do tempo pra voltar pra ir lá, Mas aparentemente eles foram até mesmo para a China, cara. Interessantíssimo. Ó, deixa eu só dar uma olhada. Eles vão falar do Mao, Bar do Saguão. Ah, então eles estavam indo até o local, beleza. Espero que vocês tenham gostado. Eu ia fazer mais alguns comentários, mas eu acho que não cabe por hora. Se inscrevam no canal aí pra acompanhar os... Pra acompanhar os vídeos que foram saindo, né. Liguem o sino das notificações. Depois que a gente terminar o socialismo amargo, eu já vou me organizar pra... Ou enquanto a gente faz mesmo, já vou me organizar pra preparar as aulas e tal. E eu tô pensando em talvez pegar as aulas que eu ia transcrever por inteiro do Christian Von Boom, de... De economia monetária e vou simplesmente usar os próprios slides dele, tá. Talvez eu termine só o que eu tô fazendo aí e eu já meto o louco mesmo e já uso direto os slides dele, beleza. Então é isso, guys. Tenha uma ótima noite e uma ótima semana.